Eu sou o Luciano Aires e a partir de agora você está Frente a Frente com a Justiça, programa da Associação Paulista do Ministério Público e Associação Paulista dos Magistrados, que hoje tem a honra de receber o presidente da Escola Nacional da Magistratura, Dr. Luiz Felipe Salomão. Dr. Luiz Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, Aires. É um prazer para mim estar aqui. Tá certo. Dr., já vou começar com uma pergunta complicada para o senhor. Vamos lá. Como é que é a formação hoje do juiz no Brasil? É satisfatória? Olha, nós temos discutido muito esse formato, qual é o melhor formato, primeiro de seleção de juízes e depois de formação de juízes. E essa é uma discussão que perpassa o território brasileiro, quer dizer, é uma discussão mundial, né? Como é que se recruta melhor o juiz e como é que prepara-se melhor o magistrado para o exercício da sua função, para que ele esteja sintonizado com o povo a que ele deve servir? Essa é que é a grande pergunta. Que tipo de juiz a sociedade brasileira está esperando que seja formado? Então, são vários os modelos espalhados pelo mundo todo. Tem um modelo francês, que é basicamente hoje o sistema que melhor vem recolhendo frutos na Europa continental, em que você faz a seleção do juiz para ingressar na escola da maestratura. Ele, então, depois de ingressar na escola, ele cursa determinada quantidade de anos, sai dali e ainda vai fazer uma experiência nos variados segmentos da maestratura. É uma avaliação continuada, permanente, até chegar o momento em que ele vai efetivamente judicar. E a partir do momento que ele ingressa na escola, ele já passa a receber como juiz, ainda que em menor grau, claro, mas já começa o seu treinamento, o seu desenvolvimento, ele vai sendo avaliado ao longo do período. Esse modelo francês foi mais ou menos adaptado ao sistema português, espanhol e por assim por diante. ele traz algumas dificuldades. São Paulo mesmo tentou desenvolver um modelo parecido, mas nós temos a nossa realidade, a realidade brasileira, que é uma realidade bem diferente desse tipo de Estado. A França, por exemplo, é um Estado unitário, de território muito menor do que o nosso, com muito mais facilidade de você preparar melhor os seus quadros para uma maestratura que é única. No nosso caso, são vários segmentos, vários Estados da Federação, com várias realidades diferentes, num país de dimensão absolutamente continental. Então, o melhor modelo nós ainda estamos buscando, nós ainda estamos experimentando. A Constituição de 88, agora com a reforma da Emenda 45, trouxe uma proposta, valorizar as escolas de maestratura. Talvez pouca gente tenha falado nisso, Ares, mas uma das grandes mudanças trazidas pela Emenda 45 é justamente a valorização que se deu às escolas de maestratura. Também no Ministério Público, não é? Também no Ministério Público, mas basicamente a minha visão é a visão da maestratura. E eu lhe digo, a Emenda valorizou muito essa forma de se preparar os juízes por intermédio da escola. Então, ao criar, ao determinar a criação de uma escola oficial junto ao Superior Tribunal de Justiça, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, a Constituição, na verdade, transforma isso, um anseio antigo nosso, de criar um órgão que possa estabelecer políticas uniformes para a atuação das escolas, o que é muito importante, desde que não interfira na autonomia de cada um dos estados. E mais ainda, já para a gente pegar o gancho, talvez, de uma outra perspectiva, é muito importante que nós possamos potencializar a experiência dessas escolas que já existem, que são experiências muito importantes no trabalho de preparação para a carreira da maestratura e do Ministério Público, para a formação de juízes depois que eles ingressam. Então, na verdade, o modelo ideal nós ainda estamos buscando. É preciso verificar, desenganadamente, a fórmula do concurso público para a seleção, é uma fórmula hoje reconhecida no mundo todo como uma fórmula boa para se recrutar. Permite democracia no acesso, permite maior mobilidade, transparência no processo de seleção. Mas mesmo o concurso público, para selecionar, ele precisa ser adaptado aos nossos tempos. Hoje, no concurso público, você seleciona apenas os mais tecnicamente preparados. Nós estamos buscando uma fórmula de selecionar também aqueles melhor vocacionados para a carreira da maestratura e do Ministério Público, o que é um desafio para nós. Além do concurso, é preciso experimentar fórmulas, com base nessas experiências, de preparação do juízo. Então, esse é o grande desafio, talvez, da maestratura nos próximos tempos. E nós não temos um anticlimax, doutor, na formação do juiz. O juiz se prepara, ele passa por uma bateria interminável de provas na vida dele. Ele tem que se formar em direito, ele tem que se submeter, no mais, às vezes, quase todos os estados, a um concurso dificílimo. Ele ingressa na carreira com a perspectiva, vou realmente exercitar a justiça. E quando ele toma posse, ele começa a trabalhar, ele se defronta com pilhas e pilhas de processo. Isso é uma pressão enorme que se abate, no mais, às vezes, também jovens. Como é que a gente consegue, a escola está trabalhando, como é que o judiciário está trabalhando, para passar para esse juiz um treinamento para ele se submeter a essa pressão e sair vitorioso dessa pressão? É, na verdade, as preocupações são enormes e esse assunto é um assunto muito variado. Você veja, nossa formação jurídica, nossos cursos de direito, como de resto, a formação universitária do nosso país não é verdadeiramente um modelo. Nós temos muita dificuldade, o ensino é deficiente. Então, o candidato ao concurso, para a maestratura, para o Ministério Público, ele tem que se superar, ele tem que ser um autodidato, estudar muito para poder ingressar no concurso, já que o nível universitário não é dos mais elevados. Ele, então, se prepara muito violentamente na parte técnica, ele se aprimora muito tecnicamente. Claro que necessita, a partir daí, de um processo de atualização permanente. Mas eu acho que esse não é basicamente o nosso problema. O nosso problema está em dois ângulos, vamos chamar assim, que é o que a Escola Nacional tem se voltado, tem se preocupado, que, na verdade, tem também permeado os debates dos diretores de escola espalhados pelos diversos segmentos. Duas vertentes. A primeira é a formação humanística do juiz. Ele, não basta ele ser tecnicamente preparado, ele precisa ser um homem afinado com o seu tempo, afinado com a condição humana do seu tempo. Então, é preciso fortalecer os seus vínculos com a sociologia, com a filosofia, para que ele possa entender melhor a jurisdição que ele presta, a formação, a bagagem humana que ele traz. E o outro ângulo, a outra vertente, é justamente na área da administração judiciária. O juiz, em nenhum momento da faculdade, em nenhum momento da preparação dele, ele aprende a administrar, ele aprende a lidar com essas pilhas que você acabou de mencionar. Então, nós estamos preocupados com isso e estamos oferecendo, numa parceria com a Fundação Getúlio Vargas, um MBA em administração judiciária. Alguns estados fizeram um convênio conosco, estados e tribunais federais e trabalhistas, e envolvendo aí a Escola Nacional, a Fundação Getúlio Vargas, numa parceria múltipla com os tribunais que desejam implantar esse sistema, é desenvolvido um MBA em gestão judiciária. Então, o juiz faz um curso a nível de pós-graduação, de mestrado, é um nível ainda não alcançado do ponto de vista legal, mas é semelhante a isso, onde ele tem noções de informática, economia, macro e micro, gestão. Enfim, ele é preparado não para a função técnica de julgar, mas para a função de administrar um cartório com 15, 20 pessoas. Conflitos humanos, muitas vezes. Conflitos humanos. Dentro do próprio cartório. Claro, claro. Então, essa é a solução que nós estamos imaginando, uma delas, claro, para ajudar nesse tipo de problema, que é fazer com que o juiz conheça um pouco de estatística, conheça um pouco de relacionamento com a imprensa, com a população em geral. São essas variadas cadeiras que um curso como esse oferece. Ah, certo. Então, nessa linha, o senhor acaba de antecipar uma pergunta aqui, estava vendo, mas eu queria que ele discorria um pouquinho mais. Como que a gente pode fazer um juiz produzir melhor e com mais velocidade? O senhor deu um caminho agora. Agora, eu queria ver se tem mais... É, além da preparação dele, juiz, claro, ele precisa estar afinado com essas... Não adianta mais você lidar com uma pilha de processo como você fazia 10 anos atrás. Hoje é... Então, eu queria ver se tem mais tempo, mas eu queria ver se tem mais tempo. Então, eu queria ver se tem mais tempo, mas eu queria ver se tem mais tempo. Então, eu queria ver se tem mais tempo, mas eu queria ver se tem mais tempo. Então, eu queria ver se tem mais tempo, mas eu queria ver se tem mais tempo.